Olha o drift de caminhão, olha o drift Do que me adianta viver na cidade, sua felicidade não me acompanhar Opa, meus parceiros, mano, olha aqui, rapaziada, mais um vídeozão, mais um episódio de GTA 5 Mods Vídeo saindo mais tarde hoje, mano Só que antes de mais nada, já comenta aí, dando se você tá assistindo Se você conhece essa música, comenta aí também, rapaziada Você gosta de caminhão, mano, você tá no canal certo Tô postando bastante vídeo de caminhão, muito obrigado pelo feed Que Deus continue abençoando cada um de vocês que acompanha, que assiste, compartilha, que deixa o like E é isso, rapaziada Mano, ó, tô aqui com minha super doj-run emprestadinha aqui, né? E tal? Mas deixa eu te falar, rapaziada Hoje a gente vai, mano, subir o monte-stilide com o caminhão É isso mesmo, rapaziada Vamos subir o monte-stilide com o caminhão qualificado Então, mano, de primeira Nós precisamos estar indo lá buscar o caminhão, né? Nós tava aqui no interior aqui com a dojona Já comenta aí se você acha da hora essa dojona aqui Eu acho ela top, rapaziada Chama, calma Eita, pega como é forte Nossa senhora Volta Volta Toma Ai, calica Eita, como que essa doj é boa Toma Ai, rapaziada Ó Eita Foi mal Vai fora, hein Vai fora, hein, cara Vem mexer o saco, não Que a gente vai lá na cidade buscar o caminhão qualificado Que depois a gente tem que voltar pra cá Pra poder subir o monte-stilide com ele, hein Será que vai subir? Já, porra, vocês já vão comentar qual o nome que eu vou dar pro caminhão, rapaziada Já tô indo buscar ele, mano Vocês vai ver Vamos, titanzão qualificado Bonito, hein Bonito demais, moço Botando pressão e acelerando Que dá, beleza, amigão Ai, 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 ai Eita, bagaceira E como foi o final de semana de vocês, rapaziada? Gostaram do vídeo do domingo, mano? Postei vídeos Praticamente o final de semana toda, hein Sabadão, domingão Falei pra vocês que eu ia mudar, rapaziada? Vocês não acreditaram em mim Eu mudei Há mil anos atrás Eu nasci Há dez... Ai! Freio de emergência Há dez mil anos atrás E não tenha nada nesse mundo Que eu não saiba demais Bora Calma Calma Chama Chama Beira Fagar Ai a favela não vence Não vence Não vence de jeito nenhum Oh Leia Calma Calma Galera, rapaziada Galera Chama Ó Galera Bora 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 aqui vamos rapaziada, ai da liga, quase deu certo nosso drift de caminhoneta, e essa caminhonete que é guerreira tá, rapaz ela não quebra não hein, é em quebra, ai ai, voltou, voltou, nossa, eita foi mal desculpa e eu acho que essa caminhonete tá com o turbo ligado, ela tá se tracionando muito fácil, ela tá fazendo drift fácil, sozinha rapaziada, eita feia, e é um bate bate, já vai comentando esse videozão a loucura que tá hoje sai cara, sai, bora, segura, espera, bora, já tamo aqui rapaziada perto do estacionamento, ai mano como que ela puxa mano, eita caminhoneta, rapaz, ó, toma, de novo, ó, distracionando de terceira marcha né, moleque, tem pressão tá amigão, que não é pra qualquer um não é uma dojona aqui a botona, mas ó, já vamos chegar aqui, vamos esperar os caras trazer o caminhon pra mim, rapaziada, já vou voltar um pouco perto do monte, pra não ficar aquela encebação né, de andar na rodovia, então, calma ai que eu já venho mano, calma ai, calma ai, parabéns, rapaziada, vamos que vamos mano, bora que bora, já tamo aqui no pé do monte, daquele modelão, e parça, é o seguinte mano, eu vou subir o monte, não tô nem aí, porque rapaziada, ó, esse caminhão é qualificado, o Bruno não precisa dele lá em cima, porque é uma encomenda, essas melancias é tudo pros caras que tá morando lá em cima, então a gente já vai levar essas melancias lá pra cima do monte, é isso daí mesmo, você gosta de melancia? melancia, comenta nesse vídeo número 1, que cor que é a melancia, é verde ou é vermelha? Eu acho que é vermelha, melancia é vermelha, eu acho, da cor desse caminhão, ah mano, pra que que você fez isso comigo, pra que que você fez isso assim, caramba, pelo amor de Deus, não pode fazer essas coisas comigo não, rapaz, rapaz, bora rapaziada, bora, 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 vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos, ó, chama, toma, ó o drift de caminhão, ó o drift, chama, 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 toma, 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 tubarão, quero ver esqueceu, ó, soco na nuca, o chão de cabelo, ai, bora, bora, acelera, calma, pra cá, vem, bora acelerar rapaziada, bora acelerar, bora acelerar, bora, bora, bora vamos que vamos rapaziada, bora descer aqui, subir, porque tá praticamente no pé do monte, ó, calma rapaziada, calmo, calmo, eita bagaceira, já é, que agora a estrada vai ser suave rapaziada aqui ó, já era bebê, agora aqui não tem mais como dar errado não agora é aqui que vai diferenciar os meninos dos heróis, agora que vai diferenciar os meninos dos heróis, bora, vamos que vamos, vamos que vamos rapaziada, agora que bora bora rapaziada, ai calica, bora, bora, sai da frente, sai da frente, sai da frente, vamos que vai, não dá mais, foi mal onça, foi mal, caminhão qualificado tá dando trabalho ai bicho tá patinando em, não tem torque, só tem patinação, opa, calmo, foi, agora foi, acelera, acelera, freio, faz a curva, ó, ai ai ai, bora rapaziada, vamos que vamos bora, bora, já era, já era, tamo subendo, tamo no topo, eu tô no topo, eu tô voando alto, sigo na minha, trabalhando dobrado, tô voando alto ai calica, chama bebê, ai como que não está, tá gostosinho né meu, tá gostosinho né, ó, faz um balão aqui, chama, lamina a parede, lá ele, sai fora, vira, vai, ai, volta, já voo, mano, caminhão no estércio, caminhão burro caminhão meio tapado rapaziada, ele não esterça muito não, mano, não esterça, quase nada, falar a verdade pra vocês, opa, espera, ae, bora, subir, olha, 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 que caminhão louco, que caminhão maluco, não tomba não, cara porta, ae, obrigada, galera, rampa, ae, opa, isso, isso daí, caminhão tem asa, rapaz, esse caminhão aqui é diferenciado rapaziada, esse caminhão aqui ele é maluquinho, falei pra vocês né, ó pegamos rapaziada, no final ali aconteceu o imprevisto, ninguém viu nada, o caminhão apareceu aqui, mas e aí, comenta aí mano, se vocês gostam desse tipo de vídeo, dessas nossas loucuras de subir com o caminhão comenta qual o próximo caminhão que vocês querem, se vocês querem que eu atravesse um rio com esse, com um ponte, então mano, bora que bora, a vida de caminhoneiro vai voltar em breve, então é nóis rapaziada, tamo junto, até a próxima visão, valeu, falou e fui!